Não existiu nenhum problema grave. Não existiu nada assim que seja notado. Na verdade, o que a gente observou aqui foi que uma série de coisas que nós já praticávamos ou já sabíamos como fazer foram violentamente escaladas da noite para o dia. Então, não houve grandes transformações, grandes traumas, mas sempre em qualquer lugar, por exemplo, em qualquer faculdade ou instituto, sempre existia pelo menos um ou outro professor que já tinha que usar essas tecnologias de ensino à distância por um motivo ou por outro. Então, seja por exemplo, lá no meu instituto, nós temos muitos cursos de especialização. Envolve o pessoal de empresas. E, por conta disso, a gente já procurava se basear mais nas disciplinas usando tecnologias de apoio. Tipo, por exemplo, o Mudo. É uma coisa bem convencional, mas nós usamos isso intensivamente lá no instituto há décadas. Então, quando chegou o momento que foi essa decisão abrupta, esse momento é um momento de curta duração, se a gente considerar historicamente, foi muito fácil porque muitas pessoas já tinham a liderança, já sabiam como fazer. Tem outras coisas, né? Como é que eu faço avaliação? Como é que eu transporto uma atividade que era em classe para um cenário assim? Como é que eu faço uma demonstração de um teorema que eu fazia na lousa? Como é que eu faço agora? Então, essas coisinhas pequenas é que, digamos assim, por conta de... O meu instituto era muito forte, outros não eram tanto, mas, de alguma forma, isso graçou entre a comunidade e eu acho que tem a ver com o cenário digital que a gente tem hoje, que é a facilidade de comunicações graças a mídias sociais e todos esses mecanismos modernos. Isso fez com que o pessoal que não tinha muita destreza, muita facilidade nessa área, não estava tão envolvido com essas tecnologias, eles foram procurar auxílios dos seus colegas. E eu, como CEO da universidade, eu tive que me preocupar com outras coisas. Como é que eu poderia acelerar esse processo? Então, rapidamente, eu coletei guias práticos de diversas ferramentas que muitos, um tanto, uma porcentagem, já sabia como usar, mas a grande maioria não. Então, eu comecei a praticar... Eu fui atrás, eu estava nessa posição, o que eu posso fazer para facilitar a vida, para não chover perguntas, tirando dúvidas, como é que eu faço isso nos pequenos grupos de suporte que a gente tinha, que eram dimensionados para um cenário normal. É que nem o problema de saúde, né? Eles tratam de crises respiratórias normalmente, mas talvez não estivessem preparados para uma grande crise repentina. Então, o que eu fiz para acelerar e aplanar a curva de contaminação? Eu tomei rapidamente a iniciativa de preparar guias e a juntar. O pessoal de ensino à distância já tinha guias preparados, mas talvez não estivesse tão público. Então, eu me preocupei em disseminar ao máximo essa informação por todos os mecanismos que tinha. Colocar em site, nas listas de e-mails de todos os professores da universidade. E aí, a parte de ensino à distância já era bem resolvida, mas a parte administrativa, que é a minha preocupação principal, como é que eu garanto que os funcionários continuem trabalhando e a universidade funcionando? Não adianta nada a gente dar aula, porque o resto continua funcionando, especialmente que a gente tem área de saúde. Essa não podia parar de jeito nenhum. Veio a demanda do seguinte sentido. Nós temos o hospital aqui dentro. O hospital aqui atende uma região muito grande do interior, inclusive do Brasil, não apenas do Estado. Então, começou a chover ligações telefônicas. Também presença física no pronto-socorro, pedindo informação. Então, eles começaram a ver que a demanda não aumentou muito, eles estavam meio que sobrecarregados, dando explicações que poderiam ser facilmente disponibilizadas. Não adianta você falar para qualquer pessoa, ah, por que não coloca no site web? Ora, eles já estavam lá. O que acontece é que tem uma parcela significativa da população que ainda depende do quê? Do contato mais direto, seja presencialmente, seja por telefone. No final das contas, o que aconteceu foi que um grupo de professores e alunos voluntários de medicina e de enfermagem formaram um grupo de rodízio para tirar dúvidas da população. Agora, como implementar isso? Então, aí eles colocaram, ah, eu queria fazer um negócio assim, assim, assado, eu queria ter um ramal telefônico, uma central de uma call center, uma central de atendimento. Então, o que nós fizemos foi um trabalho de quase duas semanas. Primeiro eu tive as ideias, mas aí, à medida que foi tentando implementar, nem tudo que parecia ser viável se tornou, se revelou viável. Aí o pessoal lá da área que cuida da área de telefonia teve que fazer a sua ginástica e encontrar uma solução que talvez não tenha sido a melhor, mas funcionou. Mas o que eu queria fazer era um call center, ou seja, eles definiram um número, um ramal da universidade que deveria ser o ponto de chamada e estar no site. Aí o interessado liga para lá e se distribuiria para uma coleção de atendentes. Qual é o problema de um call center? Call centers são, não sei se você já teve a oportunidade de visitar um, mas são salas imensas, cheias de gente, uma pinhacada, uma do lado do outro, certo? Tudo que é proibido num evento de contaminação como o Covid. Então a ideia que eles tiveram é que não tem como os alunos trabalharem de casa, você desviar de alguma forma a ligação do call center, chega centralizado num único ponto da universidade e reparte para todos centralizados, fora de casa. Eu não me lembro se foi a demanda deles ou se foi a minha própria, acho que foi a minha ideia, porque eles estavam pensando, eu ainda não tenho um local físico para colocar todos os alunos. Eu falei, mas eu acho que você não precisa fazer isso. Eu acho que a gente pode deixar os alunos nas suas casas. Eles não estão vindo para cá, estão tendo aula remota, tanto que possível, aula que não tem jeito de fazer remota, eu não sei como é que eles estão se virando, estão deixando para depois, mas como é que eles vão fazer isso aí de casa? Aí usamos a tecnologia, recentemente, no ano passado, nós mudamos a nossa central telefônica, porque venceu o contrato, e ela é toda digital, antes ela era parcialmente, agora ela é toda digital. E aí eu perguntei para os técnicos, será que vocês não conseguem implementar um call center dentro dela? Então, aí que eles tiveram dificuldades técnicas, mas, eventualmente, a gente conseguiu implementar. A gente queria fazer um negócio bem automático para o aluno, ou seja, ele, no celular dele, conseguisse dizer, eu estou disponível agora, pronto. Agora eu entrei em plantão, eu entrei no rodízio. Então, as ligações chegam para ele, faz parte do pool de atendedores. Ficou um pouco mais restrito, mas a gente conseguiu implementar um call center distribuído. Na parte acadêmica, o que eu senti falta aqui é essa experiência que eu tive com mais força na reunião de departamento que a gente fez virtualmente, que foi quando a gente resolveu discutir como é que cada um estava resolvendo os seus problemas de aula. Aí eu vi a diversidade de ideias de criatividade que surgem. Então, eu não preparei um negócio assim. Eu comecei aí, eu não fiz isso. E nem o grupo de ensino à distância se preocupou em fazer um negócio assim, como se fosse uma grande, uma conferência com um número grande de professores em que eles pudessem compartilhar pessoalmente esse tipo de experiência, porque a criatividade brotou de maneira muito grande. As técnicas de diferença que cada um ofereceu. Então, eu não me preparei para isso. Então, eu diria que na parte de ensino, fazer esse tipo de fórum ao vivo, as pessoas conversando na hora e falando, como é que eu estou resolvendo? E para disseminar mais rapidamente ainda essas... Em vez de ser o próximo, aquele que tem contato já. Porque daí você pode invadir outras áreas, outras faculdades, outros institutos em que não tenha o mesmo tipo de semente. Essa é na parte de ensino. Na parte de apoio à crise em si, eu não sei se tem alguma recomendação específica. É claro que a gente tem que ter... Eu acho que o que é fundamental é que não... Se preparando agora, dizer para o futuro, porque para essa eu não sei muito o que dá para fazer. Porque a gente tem que estar sempre com experiências de tecnologias novas. Não é que nós temos que adotar uma tecnologia nova e padronizar pela universidade inteira. Mas nós temos que ter pessoas, sejam professores ou funcionários, que têm experiência com coisas diferentes. Isso normalmente acontece. O problema é identificar onde elas estão, para que quando surge uma crise dessa, você descobrir onde elas estão, obter informação e arranjar um método, um jeito de disseminar rapidamente em massa a informação. Sempre vai haver pessoas, e eu penso sempre do lado de professor, que têm tecnologias à moda antiga, que só pegam no giz na lousa e jamais vão querer usar tecnologias modernas. e tem os que são avançados. E tem gente intermediária. Mas, numa hora de crise dessa, todo mundo tem que virar rapidamente avançado. Existem as pessoas que se avançam em tecnologia, mesmo na área administrativa, mas o problema é como é que eu identifico isso e como é que eu... Uma vez, onde estão esses pontos para poder obter rapidamente e depois disseminar rapidamente. Disseminar rapidamente é fácil. Como eu obter, como eu saber o que já existe de conhecimento é que é o grande desafio. Eu não sei...